Alguém já viu Evolend ou sabe alguma coisa de Evolend? Eu lembro de ter visto meu amigo jogando, mas faz tipo... Meu Deus! Isso daqui, o que que temos? Evolend. O que que eu sei sobre esse jogo? Eu acho que ele é sobre... Eu acho que era pra ser tipo um RPGzinho. Só que ele começa meio... Meio... Poggers. E acaba meio Kekw. Mas a ideia é que ele começa meio ruim assim, acho que... Não sei se a gameplay começa ruim, mas os gráficos eu acho que começam não tão lindos. E ele vai evoluindo. Eu não sei exatamente o que que é. Não sei se é pra ser um jogo de upgrade. Qual é que é a do negócio? Vamos começar aqui antes da gente ficar teorizando, né? Eu tenho só o botão pra direita. Então eu sou obrigado a ir pra direita e pegar esse baú. E esse baú me liberou. Mano, eu tô literal liberando movimentação já. Beleza. Tenho o movimentação pra cima. É movimento retilíneo. Onde eu clico, ele vai pra próxima tile. Próximo quadradinho, no caso. Ó, liberei esse som. Ah, agora a tela não é mais truncada pra mover pro lado. Eu queria alguma versão que tirasse um pouquinho desse zoom, porque tá foda. Pô, eu não consigo bater em nada ainda? Ah, era óbvio, né? Eu acho que vai ser um joguinho calminho esse daqui. Ó, acalma. Acalma que estamos, porque eu não liberei a música ainda. Octorax? Isso aí não é um bicho do Zelda? Ou é Octorax? Ó, acalma. Acalma que estamos, porque eu não liberei a música ainda. Só o silêncio dos passos do personagem. Tuk, 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 tuk. Ó, é assim mesmo os Octorrock. Na moral, na moral... Caralho, cara! Mas, pô, não posso dizer que eu entendi 100% do movimento deles. Vou embora. Ó, liberei uma música. Porra, aqui tinha um save. Agora o jogo tá salvo, porra. Toma. Cara, eu acho que RPG é um gênero que, nesse nível, pelo menos assim, muito, muito oldizão e classicão, eu nunca joguei nenhum. E isso daqui não é bem um RPG, né? Vem seus lados, mas definitivamente a graça do bagulho é ver a evolução da... do jogo. Tipo assim. Essa pouca evolução que acabou de acontecer. E eu realmente não lembrava nada desse jogo. Não era assim que eu achava que ele ia ser. Tá, salvei. Agora pode vir. Oxe, isso é história? Acho que eu tinha zerado já. Ia ser épico. O jogo todo era um conceito só. Tu inicia, libera a primeira versão e acabou. É, ganhei um achievement. Storyline. Era só a história do jogo mesmo. Vem, morcegão. Vem. Fiz uma decisão. Não vou mais entrar em nenhum tipo de combate. Agora sim. Agora não dá mais pra morrer, porque agora eu enxergo todo mundo perfeitamente. Opa. Ah, deve dar pra quebrar pedras. Só preciso achar, muito, muito preciso achar, um negócio pra tirar o zoom. Yes! Tá, liberei o movimento total do personagem. Agora o negócio ficou bom. Eita, caralho. O que que é isso? A estátua peidou. A estátua é noob pra caralho. Me mama a estátua. Estátua noob, estátua noob, estátua noob. Estátua noob. Estátua noob, porra. Estátua peidona do TikTok. Existe isso? Eita, tamo no overworld. O mapinha visto de cima, aqueles mapas grandes de RPG, quando você está em viagem. Eita, caralho. Esse deve ser o maior baú do mundo. Ha, 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 ha. Gostaram? Ah, não. Mudou o tipo de... Nossa. Aqui começou o pior tipo. Poderia ter dado um run, né? Mas eu não sei. Vai que eles me dropam alguma coisa? É, melhor eu dar o run. Ah, não. Eu ganho... Eu ganho gliss. Seja lá o que gliss for. Eita. Tá, porra. O negócio está começando... Caralho. O baú apareceu no primeiro. Eu devia ter imaginado, né? Com licença. Ô, me deu... Porra, o bicho me bate quando eu estou indo embora, cara. Eu podia ter ganhado dinheiro, pelo menos. Tá. Pelo menos tem o nome dos lugares agora. Tá. Eu acho que deve ter mais lugar no overworld, então, para eu ir. Meu Deus. Tá. Você quer entrar no poço? Cuidado, é muito escuro lá dentro. Não tem problema. Estou dentro do poço. O que é que tem no poço? Você encontrou uma semente estranha. Que era comer ela? Porra. Sim. Virei luz. Ou seja, morri. Irmão. Eu entrei num poço. Como é que eu explico essa porra para a minha família? Entrei no poço e saí de outro tamanho, irmão. O que é isso aqui? Cara, isso aqui é muito Zelda inspired mesmo, mano. No... Como é que é o nome daquele? Minish Cap? Mano, tinha um cara dentro do baú? As cavernas de cristal no norte são um lugar perigoso. É dito que o fantasma de Kéfica mora aqui? Mas nenhum aventureiro nunca voltou para nos dizer. Bom. Eu vou ser o primeiro. Mentira, eu vou ser o milésimo a ficar lá. Nós vamos deixar você seguir por enquanto com esse seu equipamento. Beleza. Eu que liberei essa porra toda aqui para vocês, hein? Você pode agora livremente invadir a privacidade dos outros? Yes! Yes! Caralho, liberei uma gostosa ali dentro de um baú. Pera. É aqui, né? Que é o vendedor? Aí. Vendedor, por favor, me dá uma carpira. Tá. Pronto. Agora eu estou pronto para lutar contra monstros mais poderosos, segundo o jogo. Eu não queria nada disso. Mas é gostosinho isso. Será que RPG é assim? Será que RPG sempre foi gostosinho de jogar? Será que eu é que não dava uma chance para eles? Pô, mas também não pretendo começar a dar, não. Essa frase aí teve outro sentido, o qual também... Assina embaixo, viu? Meu Jesus amado, essas topeiras felizes estão me espancando. Nem tão nada. Estou me tirando quatro de vida. Eu fiquei muito preocupado de início, não sei porquê. Eita, caralho! Ganhei uma namorada? Posso dar um nome para ela. A vida é perfeita. Nossa, é verdade. O nome dela vai ser namorada. Acho que não tem mais nenhum espaço, velho. Coube exatamente namorada. No game da vida, meu avô está com três de HP. Ih, o que foi, namorado? Precisamos encontrar o cristal. O poder dele vai mudar a nossa percepção do mundo. Caralho, eu não tenho nome. Ai, já sei, né, gente? Namorado dela. Não, não cabe, eu sei. Estou entrando na vibe aqui de quem joga RPGs. Estou entrando naquela vibe meio 2009, assim. Jogo RPGs e é 2009. Toma, meu nome é... Loliet. Você liberou monstros da caverna. Caralho, está aí uma coisa que eu não precisava ter feito. Ai, duas rolas. Toma, rola! Porra, errei? Ah, tudo bem. Bateu na minha namorada, tudo bem. Yes! Porra, errei de novo. Caralho! Acordei o guardião do cristal. É o fantasma do Kefka. Esse aqui parece poderoso. Namorada diz. Vamos pegar o cristal. Precisamos do poder dele para lutarmos. Você liberou a animação do boss. Ele parece mais perigoso agora. É verdade. Concordo. Não, ele parece mais perigoso agora, porque ele deu uma porrada que eu tirou 17 de vida, na verdade. Eita porra! Estou demonstrando aqui minha capacidade total de jogar RPG de turno. Porra! Sou bom mesmo, hein? O poder do cristal foi ativado. Oh my God! Ih? Irmão. Não te amo mais? Agora você é 3D. Adeus. Vai pro caralho, vagabunda. Zoeira, amor. Te amo, hein? Cara, mas esse 3D aqui não tá muito poggers. Ah, e agora eu tenho vida. Vocês viraram minha caça. Porra, vem cá, vem. Porra, perdi nada de vida, irmão. Ah, vem cá, então. Pô, gameplay do jogo deve ter umas 2 horinhas, pelo menos 3 horinhas. Não é tão curto quanto eu acreditava ser. Cara. Melhorou? Melhorou. Definitivamente melhorou. O que mais? Achamos o resto do jogo, gente. Relaxa. Eita porra! Eita porra! Que isso? Ah, não é possível. Ah, era só o zoom quando eu achei que ia finalmente liberar pra poder ver a câmera de mais longe. Toma. Vem cá. Vem cá. Toma, lindo. Eita. Eita! Eita porra! Agora tá começando a ficar responsa já o bagulho, hein? Agora tá poggers. Cara, deve ter dado um trabalho fazer essa porra. Imagina, todo asset que tu tiver, tu tem que ter duas versões, três, quatro versões dele. The Noria mines are just south of here, tá? As minas de Noria são pro sul. Tá, a gente tem que ir lá ver se o povo dessa menina aí tá... Tá bem. Se tá sobrevivendo. Puta! Agora eles mandaram ver. Caralho! Tem uma presença maligna vindo. Espero que não seja outro monstro bizonho. Talvez um fofinho dessa vez. Ai, namorada, você é tão querida. Namorada diz. Alguma coisa está vindo. Ah, não. Ele parece com você, Laulette. Será um verdadeiro inimigo ou apenas uma sombra? Ah, não. Ele é tipo eu, só que muito mais irado. Porque o design dele é preto com vermelho. Não! Eita. Eita. Porra, achei que ia ser mó forte os bichos. Ai, caralho, no bem. Zerei. É isso? Acabou? Será que eu tô recém no início do jogo? Será que o jogo é enorme, na real? Mano, recém liberei uma outra espada. Ainda vou ter que usar ela, então. Quer dizer que tem muito mais jogo ainda. Consigo sentir o ar fresco vindo. Vamos lá, porra. Yes! Batalhas 3D? Uou! Yes! Dois pintos e uma vespa! Nem parece que é uma batalha de turno de tão irado. Eita, caralho! Caralho! Ih! Qual é que é? Namorada! Eee! Que papo é esse, Sid? Que papo é esse, irmão? Você finalmente voltou? Eee! Porra! Aqui tem bomba! Ah, não. Caralho! Ficou HD agora o cenário. Mano! Eu juro que eu... Eu acho que eu não joguei esse jogo inteiro quando o meu amigo jogou, então. Eu não lembro do jogo ficar bonito mesmo, tipo, nesse nível. Cara, dá pra ler agora a placa aqui, velho. Que porra é essa? As plantas do Mario, velho. Agora que eu não tenho mais minha namorada de peso morto, eu consigo matá-los com apenas um golpe. Não consegui, merda! Vou morrer! Toma essa porrada aqui, vai. Resumo da história. As mulheres são lindas. Não termine com sua namorada. As tapetas, elas caem por onde cê passa. A tasca é só cê...